Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Estão ansiosos aí para mais um momento de muitas descobertas? Então, eu falei na aula anterior que vocês iam gostar muito da nossa aula de hoje, porque é um tema que eu tenho certeza que vocês gostam muito. E a partir de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias. Então, o nosso tema de hoje é os perigos da internet. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a internet e também de que maneira a internet pode ser perigosa ou não para a gente. E principalmente para as crianças, tá? Então, a internet, a gente vai ver aqui que ela não é que a internet seja só ruim. Claro que a internet é uma tecnologia que está presente aí em nossas vidas, que a gente consegue fazer um monte de coisa com ela, mas ela também oferece alguns perigos, principalmente para as crianças. Então, a gente vai discutir, a partir de agora, um pouquinho sobre as tecnologias. Se você costuma usar a internet, você tem acesso à internet na sua casa, né? O que é que você costuma acessar aí quando você está na internet? Então, a gente vai começar a falar mais um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Então, vamos lá? Deixa para passar aqui. Antes de a gente começar a falar, discutir um pouquinho, a gente vai fazer uma leitura, tá? Olha lá, o nome da nossa história de hoje é Você Não Vem Brincar? Que é de Ilan Brema, tá? E ilustrações de Carlos Giovanni, tá? Então, vamos lá? Pedro, você não vem brincar? Perguntou a irmã caçula. Mas eu já estou brincando. Olha lá, observem as ilustrações da história. Olha lá a irmã brincando e olha lá Pedro brincando. Olha lá com o que é que a irmã está brincando, olha lá com o que é que Pedro está brincando, tá? Vamos dar continuidade. Pedro, você não vem brincar? Perguntou o amigo Marcos. Mas eu já estou brincando. Pedro, você não vem brincar? Chamaram os amigos da escola na hora do recreio. O que vocês disseram? Pedro, você não vem brincar? Perguntou o pai. Mas eu já estou brincando, pai. Pedro, você não vem brincar? Perguntou a mãe. Mas eu já estou brincando, mãe. Pedro, você não vem brincar? Perguntaram os avós. Olha lá. E aí agora? E a avó está com o peão ali, né? Na mão. Mas eu já estou... Olha lá. E é aí que ele vê, ó, o peão ali no tablet e ele resolve, né? E brincar ali também. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que aconteceu nessa história. Então, essa história aí mostra, né? Uma criança chamada Pedro, né? Um menino que toda vez que chamavam ele para brincar, ele sempre estava ocupado já brincando, né? Com os recursos tecnológicos. Então, com celular, com videogame, com tablet. E algumas vezes ele nem ouvia, né? Como lá no caso da Hora do Recreio, ele nem estava entendendo o que era que estavam falando com ele. De tão concentrado que ele estava ali. E aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que é errado brincar com os recursos tecnológicos? Que a gente tem que brincar só com os outros brinquedos? Ou que a gente tem que brincar só com os recursos tecnológicos? O que é que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, segundo ano, não tem problema de brincar com os recursos tecnológicos, tá? Mas o que acontece é que Pedro, ele estava ali já viciado naquele tipo de aparelho, certo? Então, ele estava viciado em estar ali só nos recursos tecnológicos. Ao ponto dele deixar os outros brinquedos de lado. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Ele estava tão viciado que as pessoas estavam falando com ele. Ele não estava nem entendendo. E ele achava que brincadeira era só a brincadeira ali, né? Nos recursos eletrônicos, ali no celular, no videogame, no tablet. E não é. A gente tem outras brincadeiras que não dependem, né? Do recurso tecnológico e que também são saudáveis. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Claro que a gente pode usar, tá? O computador para jogar. Claro, observando se o jogo é adequado, né? Para a criança, qual é o jogo. O adulto supervisionando. Claro que pode jogar. Não tem problema, né? De assistir os vídeos no YouTube, né? Dependendo ali da classificação, da idade. Não tem problema. Pode. Mas não pode deixar de lado outras atividades para ficar só usando esse tipo de recurso. Porque eles podem sim causar dependência. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para a gente falar um pouquinho sobre a importância das tecnologias. E eu queria que vocês observassem essa imagem. Essas três imagens, né? A gente tem aqui os cadernos. Deixa para eu passar a seta em cima. Ó, os cadernos, o celular e os remédios aqui, os comprimidos. E eu queria que vocês me dissessem, em qual dessas três imagens nós temos tecnologia? Bom, provavelmente, né? Quando a gente olha para essa imagem, uma pergunta dessa, né? Qual é dessas três imagens aí que tem tecnologia? Então, o nosso primeiro pensamento é responder que a tecnologia está ali no celular, né? Das três aí, o que tem tecnologia é o celular. E, de fato, o celular é uma tecnologia. Mas vocês sabiam que nas três imagens aí nós temos tecnologia? Sabiam disso? O que é tecnologia? Quando a gente fala tecnologia, a gente não está falando somente dos aparelhos eletrônicos. É por isso que quando a gente quer falar desse tipo de tecnologia, a gente fala tecnologia digital, tá? Porque aí a gente tem essa percepção que é realmente a tecnologia ligada aos aparelhos eletrônicos. Mas nós temos também a tecnologia, né? Em outros objetos, né? Em outras áreas, tá? Que não sejam só os aparelhos eletrônicos. Então, para fabricar o caderno, por exemplo, a gente precisa da tecnologia. Embora a gente olhe assim, não é aqui, não é digital. Mas aqui, para fabricar, precisou de tecnologia. A mesma coisa os remédios, né? Precisa de muita pesquisa, né? Precisa pegar os resultados da pesquisa e ler, tá? E precisa também da tecnologia para fabricar esses remédios. E até mesmo da tecnologia digital também. Então, tudo que tem ao nosso redor, na verdade, tem tecnologia, tá? Então, não são só os aparelhos eletrônicos, né? Que tem tecnologia, tá? E qual é a importância dessas tecnologias? Tá? Nós já vimos aí que tudo tem tecnologia. E qual é a importância das tecnologias? A tecnologia, ela vem justamente, né? Para dar mais conforto para a gente. Para nos ajudar muito mais aí nas nossas tarefas, né? Nos dar conforto, nos dar uma condição de vida melhor. Então, a gente não pode perder isso de vista. Por exemplo, a gente tem aqui o caderno. Antigamente, antes aí, né? Da invenção do papel, né? Quando o papel foi criado primeiro lá, o papiro, né? Lá no Egito. E aí, depois criou o papel. A escrita era feita, geralmente, em pedras. Logo quando começou, em pedras. E aí? Vocês já imaginaram se hoje a gente ainda não tivesse, né? A tecnologia, né? Mesmo que naquela época o papel tenha sido fabricado de uma maneira mais rudimentar, com o que se tinha de recurso na época, porque naquela época quem inventou o papel não tinha o recurso de hoje. Mas vocês já imaginaram se a gente ainda não tivesse aí o papel, não tivesse os cadernos, a gente tivesse ainda que escrever, né? Em pedras. Então, ia ficar muito mais difícil para a gente, né? Se a gente precisasse pegar aí alguma coisa, tá andando, né? Com um pedaço de pedra, enfim. Então, a tecnologia vem também para facilitar, né? A mesma coisa aí é o remédio. Vem justamente, né? Para ajudar aí na nossa saúde. A melhorar aí sintomas, a realizar tratamentos. E no caso das tecnologias digitais, como é o caso aí do celular, também vem aí, né? Para nos ajudar a encurtar a distância, tá? Resolver vários problemas. Hoje, com o celular, a gente consegue resolver vários problemas aí do nosso cotidiano, tá bom? Bom, quando a gente fala de tecnologia, né? A gente agora vai dar um foco. A gente vai falar de uma tecnologia específica, que é a internet, tá bom? Então, o que a gente pode falar, Pró, sobre a internet? Olha lá, a gente tem aqui uma imagem. E a gente vem falando, ó, sobre várias coisas aí que a gente consegue fazer com a internet, né? Mandar e-mail, telefonar, participar de bate-papo, assistir vídeo, né? Então, a internet é uma das tecnologias digitais aí que nos auxilia a resolver várias questões, né? A gente tem várias nuances aí quando a gente fala de internet. Então, eu consigo jogar, eu consigo fazer pagamento, eu consigo fazer compra, eu consigo fazer várias coisas aí através da internet. Então, a internet, ela veio justamente também, né? Pra ajudar a gente aí nas nossas atividades, né? Cotidianas. Eu consigo estudar, eu consigo fazer várias coisas aí através da internet, tá? E aí eu queria já perguntar pra vocês, eu perguntei lá no início da nossa aula e agora eu vou perguntar de novo. o que vocês costumam fazer aí, né? Na internet, vocês costumam, que tem acesso, vocês costumam estudar na internet, vocês costumam brincar na internet, assistir vídeo, o que vocês costumam fazer? E mais, qual é a opinião, né? De vocês sobre a internet? Como é que a internet tem ajudado? Bom, a internet, por exemplo, ela serve pra diminuir distâncias, né? Então, antigamente, as pessoas, a gente não tinha, né? Essas tecnologias de hoje não tinham internet. Por exemplo, as pessoas, quando um parente nosso morava, né? Em um local mais distante, em outra cidade, em outro estado, precisava, né? Se comunicar através de carta, através de telefone. Hoje, com a internet, a gente consegue mandar uma mensagem no WhatsApp e fala rapidinho até com quem está fora do Brasil, né? Com o sinal de internet, a gente fala até com quem está morando fora do nosso país. Então, a internet, em curta distância, ela facilita demais a nossa vida, tá? E aí, eu queria que vocês analisassem essa imagem aqui, tá? E aí, o que está acontecendo nessa imagem? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Sobre o que a gente viu aí nessa imagem. Você acha que há comunicação entre eles sem o uso do celular? E aí, a própria pergunta, eles estão interagindo entre eles? Eles podem estar interagindo no celular. Pode ser que esteja ali um do lado do outro, né? Conversando, talvez, ali no WhatsApp, ou jogando, né? Um joguinho em dupla. Pode ser. Mas a comunicação sem o uso do celular, nessa imagem aqui, a gente não observa. Estão concentrados aí, cada um, no seu celular. Então, observem que estão ali, um ao lado do outro, mas não estão, né? Interagindo entre eles, sem o celular, tá? O uso do celular pode estar prejudicando a comunicação entre eles? E aí? E aí? Será que o uso do celular pode estar aí prejudicando a comunicação entre eles? Pode estar prejudicando, né? Porque, olha só, observe, se eles não estão interagindo entre eles, se não está tendo comunicação e eles estão concentrados no celular, muito provavelmente, se eles tivessem aí, se não tivesse cada um com o celular, provavelmente, eles estariam brincando, né? Com os brinquedos que eles têm em casa. Então, possivelmente, o celular está sim prejudicando aqui nesse caso, tá? Você acha que o uso, né, do celular pode gerar impactos positivos ou negativos? E aí? O uso do celular pode gerar impactos positivos ou negativos? Bom, depende, né, da forma como nós estamos utilizando o celular. Depende da forma como nós nos relacionamos com a pessoa, com as pessoas ali ao nosso redor, mesmo utilizando o celular, tá? Então, por exemplo, eu uso o celular, eu posso usar para jogar, posso usar para jogar, tá? Eu posso usar para me comunicar com alguém que mora em outra cidade, que mora distante de mim. Posso utilizar. Eu posso utilizar o celular para fazer uma pesquisa, para estudar? Posso. Então, é muito positivo, tá? Não é que a gente vai deixar de usar o celular, não. A gente pode usar o celular. É o celular, tecnologia que veio para facilitar a nossa vida. O que a gente tem que ter cuidado é em casos como esses. Olha lá, que a pessoa está ali de junto e a gente, ao invés de estar ali conversando, de repente, com a pessoa, né, dá uma atenção ali, a gente deixa de fazer isso, de fazer outras atividades para ficar somente no celular. que foi também o caso daquela criança lá no início da nossa história. Ele não queria brincar de outra coisa, a não ser no celular, no tablet, no computador. Não tem problema brincar. Mas a gente não pode fazer somente este tipo de atividade, tá bom? Como você utiliza as tecnologias digitais em seu cotidiano? E aí, eu perguntei isso, onde você usa para fazer? No meu caso, por exemplo, eu uso, né, para preparar as aulas, né, eu uso para estudar, eu uso também para entretenimento, tá? Então, eu uso muitas tecnologias digitais também. Agora, olha lá, eu queria que vocês observassem essa imagem. essa imagem chama muita atenção. Por quê? O que é que está acontecendo aqui, segundo ano? Vamos por partes. A gente vai considerar essas pessoas que estão aqui na frente, tá? Quantas pessoas aparecem aqui nessa imagem que estão sentados aqui, ó, fazendo esse lanche? Quantas pessoas aparecem aqui? A gente vê quatro pessoas, né? e o que é que elas estão fazendo? A gente vê três pessoas, né, no celular, essa moça aqui, ó, de azul, a moça de vermelho e o rapaz. E a gente vê que essa moça aqui, ela não está com o celular, ela está com a xícara na mão. Observem, olha a expressão do rosto dela. Será que ela está sentindo o que aqui? talvez ela esteja se sentindo só, né? Porque, observem, está cada um com o celular, interagindo com o celular e ninguém está interagindo com ela. Ou seja, todo mundo saiu ali para conversar um pouquinho, para fazer o lanche e ao invés de estar ali todo mundo, né, junto, unido, conversando, cada um pegou o celular e deixou a moça ali sozinha. Então, a moça nem com o celular, a gente não sabe se ela está com o celular dela e resolveu não pegar ou se ela realmente não estava com o celular. Mas, observem o rosto dessa moça percebendo que está cada um, né, com o seu celular. E a gente pode até observar as expressões, né? Olha a expressão dessa moça. Provavelmente, ela está vendo alguma coisa muito séria aqui, muito grave, que ela está, ó, ela está bem séria aqui e o rapaz viu alguma coisa engraçada, né? Enfim, mas essa moça aqui que está com a xícara na mão, olha lá a expressão dela como ela provavelmente está se sentindo aí abandonada mesmo, né? E aí, a pergunta, como vocês acham que a moça que está sem o celular está se sentindo? Provavelmente muito chateada, abandonada, né? Ninguém está dando atenção a ela, essa que é a verdade, né? Eles não estão interagindo entre eles, a não ser que estejam ali conversando no celular, mas é provavelmente que não, tá? Até porque a gente vê que eles estão vendo, né, provavelmente aqui coisas diferentes, né? Pela expressão do rosto, ó, deles. Vocês sabiam que a internet tem um lado bom, mas ela também oferece muitos riscos. Agora, vocês sabiam disso? A internet, ela é muito boa, lembra que a Pró falou, mas ela também oferece muitos riscos. Nós falamos, né, até então, da dependência, da questão da dependência, daquela pessoa que só quer fazer as coisas se for na internet, usando o celular, usando o computador, mas ela também oferece outros riscos, até mesmo, que não tem essa questão, que sabe controlar o tempo que vai ficar na internet, ela tem outros riscos, tá? Então, por exemplo, quais são esses riscos Pró que nós podemos encontrar na internet? Quem sabe o que é isso aqui? Esse desenho aqui está representando o quê? Quem sabe o que é isso? É o vírus, né? Então, a gente tem aí a questão dos vírus, então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando recebe links, tá? Então, é muito comum a gente receber links, principalmente via SMS, eu mesmo já recebi muito, tá? Falando até que você ganhou alguma coisa, clique aí no link para receber, muitas vezes é vírus. E qual é o problema, né, Pró do vírus? O problema é que muitas vezes esses vírus, né, o que são vírus primeiro? para a gente deixar bem claro aqui para o segundo ano, os vírus são espécies aí de programas que atacam, né, o sistema do computador que muitas vezes ou do celular ou do tablet e que muitas vezes pode até danificar não só o sistema, mas pode danificar também peças do, peças físicas além do computador. Então, tem que ter muito cuidado com o link e é importante também a gente ter o antivírus, que está tanto no celular que são também programas que detectam a presença de vírus aí nesses links. Então, se a gente vai tentar clicar no link e esse link tem vírus, ele nos alerta, tá bom? Olha lá, outro risco aí, ó, é a questão, olha o rosto desse menino, olha como ele está, ele está bem agressivo, né, então ele está agredindo e observem que ele está dentro do computador ou do celular, ele está lá dentro agredindo alguém que está aqui, ó, então isso aqui é representando o cyberbullying, que também a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso nos próximos encontros, tá? Então, o cyberbullying também é um outro risco para quem usa a internet, tá bom? O que é o cyberbullying pro? O bullying que acontece por meio aí, né, das ferramentas digitais. E a gente também tem que ter cuidado aí com as amizades que nós fazemos virtualmente, tá? Então, é claro que a gente acaba, tem jogos que a gente vai jogar com outras, né, pessoas ali, online, mas principalmente as crianças têm que ter cuidado, chamar um adulto, mostrar, fazer isso com a supervisão de um adulto, tá? Porque muitas vezes essas pessoas podem pedir informações pessoais, podem pedir foto, certo? E a gente não, a gente tem que ter cuidado em fornecer essas, essas, esses dados pessoais da gente, tá? Bom, o lado bom da internet é a comunicação, pagamento de contas que a gente pode fazer, compras, né, tudo que a gente pode fazer, olha lá, pagamento, o bate-papo, né, ali, encurtando distância, pessoas que estão distantes ali conversando, as compras, hoje a gente consegue fazer muita coisa sem precisar sair de casa com o auxílio da internet, tá? Bom, e aí o lado ruim, né, a dependência e também outros perigos. Observem aí a questão também, ó, da dependência, todas as crianças ali no celular e um monte de brinquedo aqui embaixo, ó, bola, pião, xilingue, e ninguém quer brincar, né, ali no, com os outros brinquedos, querem brincar apenas com o celular. E o que que a gente também, Pró, tem que lembrar, né, evitar, a gente tem que evitar, tem algumas medidas pra gente evitar esses perigos. Então, ó, cuidado ao fornecer, né, dados pessoais, né, quem é criança, tá? Então, cuidado com golpes, cuidado aí com fotos, tá? Não enviar fotos se a pessoa que você não conhece, de repente, é um amigo virtual, pedir, sem falar com o adulto, então, pedir o foto, pedir o dados pessoais, seu endereço, telefone, chama sempre um adulto, tá? Não clicar em links sem mostrar um adulto, porque pode ser vírus, tá bom? Então, tem algumas medidas aí que a gente pode tomar. E cuidado, principalmente, né, com situações aí de bullying que acontece na internet, que é o chamado cyberbullying ou bullying virtual, tá? Discurso de ódio, desrespeito, é importante, até mesmo quando a gente tá nesse tipo de situação, a gente se retirar, né? Então, tá ali, postou alguma coisa, falou, alguma coisa, e outra pessoa atacou ali com o discurso de ódio, xingou, é importante a gente até sair dali pra não virar uma situação maior, tá bom? bom? Bom, pra finalizar, a prova vai passar um vídeo, tá? E presta bastante atenção. tchau, 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 Uau, é lindo Agora, para a internet Uau, que sorte Logo no meu primeiro acesso à internet em casa, já ganhei um prêmio Hã? O que foi isso? Não acredito, já quebrei o contador novo Ah, e agora? E agora o que eu vou fazer? Ah O que é você? Calma garoto, nós viemos te ajudar Seifa, você precisa treinar mais sua organizagem Eu sei É... licença Você disse que vieram me ajudar Mas não são vocês Eu sou o Seifa E eu sou o Net Nós somos defensores da internet Estamos aqui para salvar a sua barra Então, guri Qual o teu próprio? Seifa Olha os seus modos Seja mais educado Então, garoto Nos diga bem direitinho O que aconteceu E foi isso que aconteceu Agora eu não sei o que fazer Ora, ora, guri Você cometeu um erro básico Ninguém pode confiar em todas as informações Nem nas pessoas que são conectadas na internet Essa mão mancada Você já escutou aquele ditado? Onde a esmola é grande O que santo desconfia? Pois bem Na internet Devemos ter bastante cuidado com essas promessas Além disso Devemos ter cuidado ao baixar arquivos na rede Pois eles podem conter vírus E falando em vírus Vamos agora resolver o seu problema Pronto SCD Conte Vírus Deve resolver esse problema Tudo certo Caso, resolvido Yeeey Agora que tá tudo ok Vamos embora Ah, peraí Antes de ir Vocês vão ter que consertar o meu telhado É Segundo ano Segundo ano Esse vídeo, né Vem falando É como se fosse um resumo De tudo que nós discutimos na aula Então, essa criança aí Ganhou um computador novo Clicou em um link Que tinha um vírus E o computador quebrou E esse vídeo vem justamente aí, né Pra Fazer esse alerta, né Pra gente ter cuidado aí Com os links que a gente recebe Nem todos são confiáveis, tá E é importante também a gente Instalar o antivírus Vocês viram, né Que O vírus danificou O computador dele Então O antivírus Que são programas Que vão Encontrar esses vírus aí Nos links Nas páginas Então é importante Pedir ajuda A um adulto Pra colocar O antivírus No computador No celular No tablet Tá bom? E aí Segundo ano Gostaram da nossa aula de hoje Então espero vocês Para o próximo encontro Onde a gente vai discutir Mais um pouquinho Sobre tecnologias Tá bom? Beijo Segundo ano